e para vocês olha que lindo que ficou o nosso potão aí que você encontra lá no site da Embalaik quer ver o passo a passo fica ligadinhos que o nosso vídeo já se descia e olha aí pessoal vamos seguir na montagem de uma verdadeira delícia que tal para hoje potão não pode falar que até da felicidade mas não é esse é um potão gigante delicioso de olho de sogra então bora lá montar bem recheado ainda pois eu deixo para vocês aí na descrição o número certinho desse potão que você encontra lá no site da Embalaik tá pessoal que eu deixo também para vocês a gente já segue com a massa no fundo do pote vou umedecer aqui a caldinha fica aí de preferência de vocês tá eu aqui gosto de umedecer muito bem a gente segue também com o recheio que já tem aí no canal para vocês eu fiz para o bolo de beijinho com pêssego vou deixar para você certinho a parte aí para você super bem recheado a gente vai deixar aqui também o nosso de olho de sogra e com as costas da colher eu vou mostrando para vocês as etapas aqui e olha aí a gente ajeitando agora aqui por aqui em cima desse próprio recheio a gente vai com doce de leite e ameixas as ameixas pessoal eu apenas cozinho elas com água e açúcar cozinhei no total aqui para esse potão 200 gramas açúcar fica a quantia que vocês gostam aí tá e isso a gente ajeita aqui com as costas da colher e esses potão fazem o maior sucesso e olha como está ficando nossa aí é uma massinha de bolo e a gente continua aqui com o nosso potão ó vamos aqui com o nosso recheio de coco mais um pouquinho aqui um recheio que vende muito que o pessoal gosta bastante dessa combinação e mostrando para vocês aí como que tá ficando aí o nosso potão bom e aqui pessoal a gente vai aqui mais ameixa no total aqui para esse potão uma lata de doce de leite 400 gramas sim é um potão super generoso que a gente tá fazendo aí aqui é a parte de cima do nosso bolo e descendo aqui novamente a caldinha então fica aí a critério e preferência de vocês e agora aqui vamos com a camada fininha aqui de beijinho que sobrou aqui da nossa receita nosso potão aqui está super mega recheado porque ainda tem os docinhos ainda para a gente pôr os docinhos eu já fiz aqui no canal é um beijinho passado na ameixa apenas também pessoal ajeitando em cima coco ralado só não coloquei ameixa aqui uma que eu usei tudo no bolo por causa disso porque aqui em cima eu separei os docinhos para me enfeitar aqui o nosso potão assim eu dou um tempo na cereja do bolo com vocês e olha que lindo ficou aí o nosso potão e olha aí pessoal o resultado aí do nosso potão gigante ele rendeu um quilo e quatrocentos mas vai depender da sua região aí para você fazer o seu face venda e olha que lindo e tem também a tampa também ó o que você encontra lá no site embalagem e olha super charmoso que fica esse potão pesando aí um quilo e quatrocentos depende aí da sua região então pessoal eu vou começar a não passar muitos valores porque está tendo muito aumento dos produtos né então assim depende quanto vocês vão conseguir na sua região mas entre cinquenta a oitenta reais aí depende muito da região lembrando aí mas vamos a colocar essa delícia vou abrir aqui para vocês e vou tirar uma colherada desse potão aqui tamanho família e esse sabor olho de sogra para vocês e olha o nosso potão super recheado para vocês espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal e até um próximo vídeo pessoal e aí